Sejam todos bem-vindos à nossa live especial de hoje. É a terceira e última live que nós estamos fazendo de lançamento do Coneflex. Então, seja bem-vindo. E peço, por favor, coloque aí de onde você é, qual é a sua cidade, seu estado, aí no chat, onde você estiver assistindo. Então, está sendo transmitido por vários canais, no Face, no Insta, também no LinkedIn e no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve também, deixa um ok, um joinha, é muito bom, porque o algaritmo dessas plataformas, elas entendem quando você tem alguma reação. Se você não gostou, também não tem problema, né? Mas ele é, pode colocar também, né? A interação é que está valendo aí para os algoritmos das plataformas. Muito bom. Eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Eudes Scarpeta, para quem não me conhece. Eu sou um especialista do mercado de produção gráfica em geral e também especializado em embalagens flexíveis, rótulos, enfim, tem uma formação muito forte. Tenho feito nos últimos anos também gestão de produção como diretor industrial e, debaixo da minha supervisão, no momento, hoje eu tenho mais de, somando, né? Mais de 600 pessoas. E, olha só, o que é interessante é que o mundo tem mudado rapidamente, né? Então, se a gente observar, especialmente depois que o mundo mudou para os processos que nós estamos vendo de produção industrial em larga escala, a população do mundo aumentando e a necessidade, o receio dos grandes blend owners, ou seja, dos grandes compradores, aliás, vendedores e compradores de embalagens, né? Porque o nosso assunto hoje será embalagens flexíveis. Então, dentro do Congresso Internacional de Embalagens Flexíveis, nós, eu já falei no primeiro dia sobre impressão convencional. O que é impressão convencional? Flexografia, rotografura, offset também e outros processos. Mas, no caso de embalagens flexíveis, predomina os processos de impressão flexográfico, principalmente. A flexografia se tornou o maior processo de impressão do mundo. O maior processo de impressão do mundo. Porque a flexografia, ela consegue atender os mercados de embalagens flexíveis, que a gente chama de banda larga, pela largura do material, também de banda estreita, rótulos e etiquetas e papelão do lado. Então, é um processo muito versátil. E outros processos também, outros processos de produção que envolvem algum tipo de impressão. E com isso, e com o desenvolvimento hoje da humanidade, tendo cada vez mais pessoas, tendo cada vez mais gente no mundo inteiro, aumentando a população mundial, a necessidade de alimento, ela é primordial. Para que o alimento chegue na mesa das pessoas, para que o alimento chegue na nossa mesa, ele precisa vir embalado. Mas não é simplesmente embalado, ele precisa vir identificado. Então, a embalagem precisa ter uma característica de identificação muito forte, que valorize a marca de quem está fabricando. Mas não é só isso. Depois da pandemia, ficou claro que a questão de contaminação por alguma coisa, talvez, ou por vírus, ou por qualquer coisa, é muito grave. Conforme nós vimos, nós poderíamos pegar uma doença muito grave, inclusive letal, para muita gente e muitas pessoas. Isso realmente aconteceu. No entanto, o que ficou claramente importante para que todos nós pudéssemos ter atenção é que a contaminação de um alimento, por exemplo, pode ocorrer. De fato, nós podemos perceber que, se a embalagem não for protetiva, ela não vai servir para nós. Não vai servir também para quem compra ou para quem produz a embalagem. Então, ao comprar embalagens, ao comprar um produto, um alimento, nós precisamos que a embalagem seja protetiva. Bom, do ponto de vista de quem fabrica, eu estou falando de alimento, mas aqui está englobado tudo, ok? Então, a área farmacêutica, um remédio, por exemplo, ele precisa ser altamente protegido. Ele precisa ter uma proteção absoluta ali. Por quê? Porque essa proteção do alimento, se ela não estiver corretamente feita, do alimento, do fármaco e do cosmético, esses são os três principais mercados do mundo, em termos de embalagens flexíveis, embalagens em geral, podemos dizer assim, então será necessário dos consumíveis, daquilo que a gente põe dentro de casa. Então, a gente tem fármacos, que são remédios, nós temos cosméticos, que são produtos cosméticos de higiene e limpeza, e também os produtos alimentícios. Evidentemente, todos eles precisam do quê? Precisam de uma proteção. E por que a embalagem flexível se tornou a principal embalagem no mundo? Para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento daqueles que compram a embalagem. Por várias razões. Então, a embalagem flexível, ela é mais leve, ela é mais vistosa, muitas vezes, no supermercado, e ela também, ela é mais barata. Ela é mais barata. Quando a gente compara, então, com vários produtos, por exemplo, embalagens de lata. Então, hoje no mercado, você vai encontrar embalagens de plásticos rígidas, você vai encontrar embalagens de lata no supermercado, você vai encontrar embalagens de vidro, não é assim? E vai encontrar embalagens de papel, obviamente. Embalagens de alumínio, como as latinhas, por exemplo, e refrigerante. Muito bem. Então, tem um estudo na Inglaterra, porque há uma falácia grande de que a culpa é do plástico. E, na minha opinião, o plástico não tem culpa da poluição mundial. Eu disse, mas como assim você fala que o plástico não tem culpa se os rios estão cheios de garrafinhas pet, se o mar tem garrafinha pet, e a gente vê tudo isso. Acontece, gente, que o plástico não tem perna. O plástico tem perna? O plástico, ele consegue chegar até os rios sozinho? Até o mar sozinho? Não, né? Então, como é que ele chega lá? Bem, as pessoas simplesmente vão despejando isso nos lugares errados. Então, intrinsecamente, o plástico, porque a embalagem de flexível não é só plástico, mas, primeiramente, falando do plástico, né? Intrinsecamente, o plástico não é bom nem ruim. Depende do uso que você faz dele. É, por exemplo, semelhante a uma... O plástico é semelhante a uma faca. Por exemplo, uma faca, ela não é boa nem ruim. Depende do uso que você faz dela. Intrinsecamente, uma faca não é boa nem ruim. Depende do uso que você faz dela. Uma faca pode ser... Você pode fazer uma deliciosa refeição com uma faca. No entanto, você pode usar para ferir alguém. Não é verdade? E a culpa não é da faca. Intrinsecamente, ela não é a culpa. O plástico é a mesma coisa. O plástico, você pode fazer várias coisas benéficas com ele. Agora, quando é que ele passa a ser ruim? Quando ele é descartado erroneamente. Quando ele é descartado incorretamente. Então, por essa razão, é necessário a gente entender bem o problema. Senão, ele não fica atacando. Não a causa, mas o sintoma, simplesmente. Então, proibir plástico não vai adiantar nada. E aí, você fala... Tem também o alumínio como embalagem. Verdade. O alumínio como embalagem, ele, de fato, ele é muito bom. O alumínio, ele tem uma proteção excepcional. O alumínio protege contra a luz UV. O alumínio protege contra vapores d'água. Não permite que o que está dentro da embalagem saia. E o que está fora não entre. Então, realmente, o alumínio é excelente para isso. Outra coisa importante do alumínio é que ele é altamente reciclável. Você pode reciclar ele várias vezes, inclusive, o mesmo alumínio. Olha que positivo. Perfeito. E os papéis? Papel, ele é muito bom pelo fato de que ele é de fonte renovável. Ou seja, o papel vem das plantas. Ou seja, das árvores. Pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe. Uma árvore é cortada e ela é retirada dali a celulose. Da onde é feito, então, o papel. Durante muitos anos, o papel teve a sua extrema importância, ainda tem, para o produto de mercado editorial. Os impressos, na verdade. Para o mercado de embalagens, é mais cartonagens. Porém, o papel, ele não tem uma boa barreira contra vapor d'água, contra a umidade, contra várias coisas que podem contaminar. Ele pode, por exemplo, criar fungos. Então, ele pode contaminar o produto dentro dele. Pra isso, é necessário que o papel, se faça o que com o papel? É necessário que se faça um tratamento no papel, por exemplo, pra que ele tenha uma certa medida protetiva. Tá certo? Ou ele seja laminado. Então, esses materiais, muitas vezes, nas embalagens, como o alumínio, como o papel, que pode ser usado sozinho, assim como o plástico, eles possuem as suas características. Mas, existe uma coisa importante, quando a gente compara. Ah, sim, estou esquecendo do vidro, né? Vidro também, extremamente importante para o processo de embalagem. E foi, durante muitos anos, no começo da história, nós tínhamos o papel, os produtos eram colocados em pequenos sacos, sacos de papel. Com o tempo, se desenvolveu o celofane. Com o tempo, se desenvolveu, então, os polímeros, o plástico, ou seja, derivados do petróleo. Então, das cadeias das poliolefinas, no caso, o polietileno, o polipropileno. Com o tempo, se desenvolveu os terifitalatos, como os pets, e assim sucessivamente. E hoje, nós temos o mundo como ele é. Como é que é o mundo hoje? O mundo oferece várias opções de produtos, de itens, materiais que você possa fazer embalagens. O que você não percebeu? Mas eu vou dizer para você, e a partir de hoje, você vai começar a perceber nos processos, quando você for no supermercado. O que você vai ver no supermercado? Uma mudança, meia silenciosa, das embalagens rígidas. Isso significa que são as embalagens rígidas, as embalagens que são de vidro, as embalagens que são plástico rígido, e as embalagens que são cartonadas, passando para embalagens flexíveis. Para embalagens flexíveis. Quer dizer, por que isso deveria me interessar? Porque existe um movimento forte nesse sentido, das embalagens. Então, eu vou dar alguns pequenos exemplos para você entender. Se você pegar uma embalagem de amaciante de roupa. Amaciante, a vida inteira, vamos dizer assim, ele sempre foi, de que forma? Embalagem de plástico rígido, não é assim? Essa embalagem de plástico rígido, ela possui uma quantidade de plástico ali, muito grande. Se você pegar as paredes, por quê? Porque o plástico precisa ser bastante rígido. Então, eles fazem galões muito grandes. Esses galões possuem rótulos autoadesivos, muitas vezes na frente e no verso da embalagem. É necessário também uma tampa. Essa tampa não é simples. Então, ao passo que o corpo pode ser de polipropileno ou polietileno, a tampa vai ser de polipropileno. E a tampa é uma combinação também de coisas ali. E quando isso acontece, eu preciso fazer a montagem disso. Preciso colocar o produto dentro, quer dizer, o envasador, o fabricante do amaciante de roupa. Então, ele precisa colocar o produto dentro. Ao mesmo tempo, é uma máquina grande que faz isso. É necessário colocar os rótulos, é necessário colocar e rosquear a tampa e manusear isso. E isso é um peso grande. E isso custa. Então, boa parte do amaciante que nós pagamos ali, nós não pagamos só o amaciante. Nós pagamos o peso da embalagem, o rótulo. Pagamos a tampa, a fabricação, que são feitas em lugares totalmente diferentes. São juntadas e fazem em lugares só. Vamos dar outro exemplo? Vamos pegar aí a garrafinha PET, por exemplo. Então, tem toda uma formatação, tem a formatação da garrafinha PET. Tudo isso vai fazer com que o produto seja também encarecido. Então, a água que nós consumimos e jogamos a garrafinha PET, descartamos a garrafinha PET. A garrafinha PET tem um rótulo, ela tem a formatação em poliéster, o PET. Ela também tem a tampinha em polipropileno. Olha só que complicação. Então, quando a gente descarta, por exemplo, uma garrafinha vazia, com PET e também com o rótulo, olha só, não é fácil essa garrafinha simplesmente depois fazer. A gente acha assim, é plástico, vai para descarte, está tudo bem. Não é assim? Isso também passa quando a gente tem embalagens flexíveis. Então, descartou lá uma embalagem de snack. Você comprou algum snack, sabe? Batatinha, o saquinho que você abre. Gente, eu vou evitar falar marcas, está na live. Uma vez que a gente está ao vivo, eu estou em algumas plataformas que não toleram muito que se fale de produtos especificamente, tá bom? Então, eu vou tomar cuidado com isso. Bom, mas você sabe muito bem. Então, como é que uma batatinha frita, fininha, ela chega crocante para você em uma embalagem? Porque ela possui uma estrutura laminada. Então, não é um plástico sozinho, um tipo único de plástico. Então, quando eu tenho um tipo único de plástico, fica fácil fazer o descarte. O problema é que eu não tenho, muitas vezes, um tipo único. E ali naquela embalagem, muitas vezes eu tenho uma mistura ou de um BOPP ou um poliéster, tem tinta, tem o adesivo para laminação. E muitas vezes, esse material, por exemplo, a batatinha, precisa ser metalizado. Por quê? A metalização nada mais nada menos é do que um alumínio colocado muito fininho na superfície, cuja função é fazer o filtro. Porque como o alumínio tem um poder forte de fazer filtro, por exemplo, de raio UV, porque a luz UV, ela não é protetiva, ela ataca os produtos, ela oxida os produtos. Então, dessa forma, nós temos, evidentemente, a maneira de proteger aquele produto. Pega o automatado, por exemplo. Se você reparar, no passado, os automatados eram... Na minha época de infância, só existia dois tipos de massa de tomate, ou automatado, molho de tomate. Molho de tomate veio depois. Mas aquela massa de tomate era latinha, sempre foi latinha. Ainda hoje tem latinha, mas as latinhas diminuíram. Não é verdade? Pode pensar. Observe direitinho. O vidro também está diminuindo. O vidro também está diminuindo. E estão partindo todos para embalagens flexíveis. Eu falei do amaciante, né? O amaciante, durante um tempo, você tem o amaciante de forma, embalagem rígida. Não é assim? Por outro lado, além do amaciante, o que você tem? Você tem o refil. E aí, o refil vem embalagem flexível. Você não percebeu ainda, mas já deixou de ser refil. Na verdade, hoje, você compra no supermercado, não é mais refil. Eles estão substituindo, passo a passo, as embalagens rígidas, de plástico rígido, com rótulos, para embalagens flexíveis. Inclusive, isso afeta o mercado de rótulos autoadesivos. Pode reparar. Começa a reparar que você vai ver muitos exemplos nesse sentido. Ok? Então, perceba isso e você vai ver. Nesse mundo todo, então, o que está acontecendo hoje no mercado? O mercado de embalagens flexíveis, ele domina em termos de vantagens. E tem as desvantagens e vantagens. Mas eu gostaria de falar como características. Então, vamos pegar, por exemplo, Quando você pega a embalagem flexível, ela é leve, como eu falei. Mas ela tem uma característica que não é legal. Quando você mistura, ou seja, combina filmes, que são um PET, mais a tinta, mais um adesivo, mais um BOPP ou um polietileno, por exemplo, metalizado, você fez uma combinação que não é fácil de você reciclar isso depois. E esse é o problema. Porque as coisas parecem plástico para a gente, né? Ah, isso daqui é simplesmente plástico, eu coloco lá e é descartável. Então, minha consciência está tranquila. Mas não está, não deveria estar. Porque não são materiais de fácil reciclagem. Então, eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas o que é importante a gente entender? Nós temos um mercado maravilhoso no mundo, que é o mercado de embalagens flexíveis. E ele vai se tornar, nos próximos três anos, o principal. Vamos falar um pouquinho do Coniflex. O Coniflex é o Congresso Internacional de Embalagens Flexíveis. Ele vai ocorrer nos dias 25, 26, 27, 28 de junho, no Distrito Anhembi. Mas o Distrito Anhembi não é o Anhembi? É o Anhembi. Só que eles reformaram totalmente, está totalmente novo, moderníssimo, uma área, assim, fantástica, e eles chamam de Distrito Anhembi. Foi uma empresa francesa que comprou os direitos ali de comercializar o espaço. Então, era um lugar maravilhoso. Fácil acesso, era marginal do Tietê em São Paulo, ok? Fácil acesso para todos os aeroportos, para todos os aeroportos, tem tudo, né? Quem está por trás, vamos dizer assim, da execução e organização desse evento? A Emotion Events é que está executando na prática, vamos dizer assim. É que está fazendo a montagem, tem o espaço do Anhembi para fazer isso. E a Emotion já faz feiras, por exemplo, como a feira Flexo em Labels Expo, também um seminário de flexografia que aconteceu o ano passado. Então, é uma empresa extremamente competente, da parte da dona Amárcia, que é minha parceira nesse negócio, é uma pessoa que consegue fazer, não faz nada que não seja 100%, ou seja, uma excelente qualidade, de fato. Então, por isso, nós temos a confiança, né, de todos os eventos aí, e que vai ser um evento de extrema qualidade e organização. E também o Instituto de Impressão, no qual eu fundei em 2014, esse ano aqui estávamos 10 anos, o Instituto de Impressão, cuja função e cujo objetivo é difundir as tecnologias, né, de impressão, de produção gráfica, de produção de embalagens, rótulos, etiquetas. Então, o Instituto de Impressão, hoje, eu tenho cursos online e também mentorias para o mercado, nesse mercado. O Congresso, ele funciona de forma temática, e os principais tópicos que nós vamos abordar é extrusão, rotogravura, flexografia, impressão digital, laminação e acabamentos. Vamos falar, então, do primeiro dia, que é a impressão flexi-rota. Eu vou falar, Ampaçã, porque eu já falei disso na primeira live que eu fiz, e essa primeira parte, especificamente, fala de impressão convencional. O que é impressão convencional? Flexografia, deixa eu colocar aqui rapidinho, impressão convencional, rotogravura e flexografia, gravação de cilindros, tintas laváveis, tintas base d'água, UV, food grade, polímeros base d'água, impressoras de inteligência artificial, impressoras convencionais, tá bom? Manutenção, solventes sustentáveis, solventes de baixo consumo, controle das variáveis, desperdício zero, anilox perfeito, inteligência artificial na pré-impressão e muito mais. Importante a gente entender que o mundo está mudando muito rapidamente. Então, há poucos dias atrás, vamos dizer assim, não tem nem um ano e pouco foi lançado aí no mercado, dois anos no máximo agora, inteligência artificial. E aí lançou uma coisa que parecia uma coisa muito simplesinha, todo mundo já ficou incrivelmente abismado com aquilo, daqui a pouco já acelerou, já acelerou com imagens. Adobe Photoshop, por exemplo, lançou o Firefly, estava conversando com um amigo num evento, e provavelmente um dos maiores conhecedores de Photoshop do país, e ele estava dizendo o seguinte para mim, ele falou, dentro de dois anos, o operador estará falando com o computador, o operador de Mac, estará falando com o computador, porque ele não vai mais ficar ali, digitando ou fazendo alguma coisa, ou usando o mouse, ele vai conversar com o computador. então ele vai dizer, diminua o trapping desta imagem, em tantos, e o computador sozinho vai fazer, inteligência artificial. Clareie mais, ou deixe, suba o canal do Magenta 3%, você não tem que fazer mais isso na mão, você vai falar com o computador, você já pensou nisso? Quem é da área de pré-impressão? Olha a rapidez como as coisas vão acontecer, é muito mais fácil você falar, mas eu não quero falar, tem problema, você vai poder digitar, você vai poder continuar usando, mas o fato é que, para certas coisas que dão muito trabalho, por exemplo, para você entrar no canal do Magenta, de uma imagem que você está retocando, e reduzir ali 3%, tem várias operações, ao passo que você dizer, simplesmente, reduza 3% o canal do Magenta, acabou, simples, não é? Simples assim. E outra coisa, você fala, hoje, o operador de Mac, ele é extremamente calado, na verdade, ele fica o dia inteiro em silêncio, mas daqui a algum tempo, ele vai falar com o computador, talvez vai ter até uma cabininha específica para você, se você é o operador. E tem muita coisa no primeiro dia, então a impressão, de fato, ela avançou muito fortemente, a flexografia, e uma coisa curiosa, faz muito tempo, há muito tempo que não tem um congresso, ou algum evento falando de rotogravura. A rotogravura é meio marginalizada, concorda? Por quê? Porque a flexografia, de fato, é o maior processo de impressão do mundo, tudo, mas você sabia que das 10 maiores empresas com faturamento de baladas flexíveis do país, no ano passado, 8 são de rotogravura, possuem rotogravura? Então, é um processo ainda muito forte, processo de rotogravura. Então é importante você entender, as tintas, o avanço das tintas é impressionante, o avanço das tintas. E outra, para o lado sustentável, esse é um lado importante, que se sua empresa oferecer esse tipo de solução sustentável, tanto na parte de impressão, como polímeros e assim por diante, vai ter um diferencial. E por falar em polímeros, o segundo dia do evento será falando de polímeros também. Olha aí, vou ampliar aqui para você ver. Então nós vamos falar de coextrusão, laminação, alta barreira, monomaterial, você já ouviu falar? Biopolímeros, papéis barreira funcional, vernizes barreira, poliamida, alta performance, poliamida de alta performance, alumínio free, ao passo que o alumínio é muito importante, mas existe um esforço de tentar reduzir o alumínio na embalagem, uma vez que ele pesa, ele encarece, ele é caro também. E outra, já vou fazer um comparativo para você aí. Então, os polímeros, os biocompósitos, polímeros compostáveis, o novo PCR, o que é PCR? É ciclado pós-consumo, tem o EVOH, sabe o que é o EVOH? É o polímero de maior barreira no mundo, né? O BOPP, também o polietileno monoorientado, que está voltando, eu diria, e ajudando, no caso das empresas que querem fazer uma embalagem mais sustentável, extrusoras inteligentes, o zero setup, extrusoras com zero setup, zero refilho, o novo desenho de engenharia de rostas, os novos desenhos, né? De cabeçote, cabeçote de alta performance, de extrusão, aqui eu falo de extrusão bloco, ok, Monsara? Então, mais para o bloco. Também, estruturas laminadas, a nova era da segurança do alimento, metalização e muito mais. Então, esse é o segundo dia. Terceiro dia é o que nós vamos considerar hoje, brevemente, também. Impressão digital para embalagens flexíveis. Então, olha só, deixa eu trazer você aqui de volta para mim. Bom, embalagens flexíveis. Impressão digital para embalagens flexíveis. Vamos entender uma coisa. não se trata aqui de falar o seguinte, a embalagem flexível vai acabar com a embalagem, aliás, perdão, a impressão digital vai acabar com a embalagem flexível. Então, em primeiro lugar, é uma bobagem, né? Então, quem pensa assim está enganado. Perdão. As pessoas pensam assim, não, a impressão digital vai acabar com a impressão convencional. Ah, vai acabar com a flexografia ou a rotografura. Isso é uma bobagem muito grande, ok? O que eu quero dizer aqui é que a impressão digital ela avançou bastante no campo dos rótulos autoadesivos, os rótulos, enfim, sleeves, mas o que a gente considera como banda estreita ou rótulos feitos em banda estreita. Banda estreita, para quem não sabe, são larguras de impressão ou larguras de produção, geralmente impressão mesmo, mas que vão até 450, 500 ou 60 centímetros ou 600 milímetros de largura. De 600 a 650 a 800 a gente considera banda média e de 850 mil milímetros para cima de largura nós consideramos como impressão banda larga, certo? No caso da impressão digital, a impressão digital avançou bastante para o mercado de banda estreita, bastante mesmo. Mas o que a gente vê hoje são o avanço para a embalagem flexível, para o Alta Barreira, aliás, para as embalagens flexíveis, ok? Então, por isso, olha, fique bem atento com isso. E é isso que se tratará o segundo, aliás, o terceiro dia do Congresso, embalagens flexíveis, impressas em impressão digital. e nós vamos ter palestras, gente, nesses três dias de grandes fabricantes mundiais, mundiais. Nós vamos ter palestrantes vindos de fora, de outros países, vindo da Alemanha, vindo dos Estados Unidos, enfim. E esses palestrantes vão trazer o que há de mais moderno em tecnologia de produção de embalagens flexíveis, tanto a parte de impressão, impressão roto flexo, e impressão digital, e nós vamos ter o maior fabricante de extrusão do mundo estará palestrando para a gente lá. O maior de impressão digital do mundo estará também falando para a gente sobre o que há de mais recente. Nós vamos ver quebras de paradigmas antigos, e nós vamos ver quebra de paradigmas novos, novos paradigmas que surgiram em relação à produção de impressão, produção, laminação e impressão de embalagens flexíveis já estão caindo com novos paradigmas que estão surgindo. Então, por isso, não tem como você não participar. Ou a gente chama não mais de acabamento, essa palavra acabamento é uma palavra que começa a deixar para se ficar para trás com a nova era de produção de embalagens flexíveis. Então, nós começamos agora a chamar de embelezamento. Assim como rótulos tem o embelezamento, nós temos o embelezamento. E o embelezamento digital será considerado. Então, nós vamos ter o maior fabricante do mundo fazendo palestra falando sobre embelezamento digital. Presta atenção. Você precisa estar presente nesse evento. E aí você está falando, esse evento vai custar muito, muito caro, hein? Pois é. E eu vou falar também do quarto dia. O quarto dia nós vamos ter uma palestra focada na Drupa. O que é a Drupa? Para quem não sabe, a Drupa é a maior feira de artes gráficas do mundo. Essa feira ocorre, vai ocorrer agora este ano, daqui um mês mais ou menos, na Alemanha, em Düsseldorf, na Alemanha, e ela traz todas, tudo o que é de mais recente, em termos de impressão, de qualquer coisa, ela vai trazer, ela traz nessa feira lá em Düsseldorf. Então, talvez você não vá para a feira, não tem problema. mas se você estiver lá no evento, você visualizar, estiver no evento, você vai poder assistir no quarto dia todas as novidades que nós levaremos lá. O evento também vai trazer o prêmio Top 10, ou Top 10 Convertedores de Embalagens Flexíveis, de destaque em 2024. E também, gente, nós vamos ter a entrega dos certificados de especialista e medalhas também. Eu vou explicar para vocês melhor. E aí, você falou, eu disse, legal, quanta informação, poxa, que coisa legal. E mais, hein? Para você que comprar, nós temos três pacotes no evento, pacote de dois dias, pacote de três e pacote de quatro dias. Para quem comprar o pacote de quatro dias, vai poder levar o meu livro físico, manual de fotogravura. Eu amo esse livro. Amo esse livro. É assim, muito completo, traz todas as informações da pré-impressão, galvanoplastia, a gravação de cilindros, muito importante, atualização, células, para você que não conhece direito, então, aqui a gente tem as células, bem ilustrado, super bem ilustrado o livro, você vai poder levar o livro físico. Se você adquirir, pacote para quatro dias. E também o livro físico, Guia das Embalagens Flexíveis, também está aqui. Mas pelo menos o acabamento é assim, esse acabamento, inclusive, ele é mais caro do que o acabamento tradicional, né? O acabamento quadrado. E também, esse livro, você pode ter, inclusive, antes até, que é o livro, Embalagens Flexíveis, Guia das Embalagens Flexíveis. E mais, para quem adquirir o pacote de quatro dias, vai ter um bônus. Qual é esse bônus? Vai poder ter acesso remoto, ou seja, ao evento. O evento será transmitido via stream. E essa transmissão vai ser um bônus para quem comprar o pacote dos quatro dias. Você vai poder assistir remotamente. Talvez você assista um dia, não consiga assistir os outros três, porque está longe ou viajando, não tem problema. Você vai poder assistir remotamente, ou seja, em outro lugar. E isso, pode ter certeza que vai ser muito chave, se você pensar bem que vai ficar mais fácil para você assistir. É ao vivo, ok? E online. Ah, então vai ficar gravado? Não, não vai ficar gravado. Vai ser transmitido, mas não vai ser gravado. Então, se você assistiu, muito bem, se você não assistiu, não tem jeito, você vai perder, tá bom? E talvez você esteja pensando o seguinte, eventos, é muito caro, se você conhece um pouquinho sobre eventos por aí, você sabe que eventos fora do país podem chegar a custar 5 mil dólares para uma semana de eventos, por exemplo. Mesmo que seja um ou dois dias, hoje você paga aí qualquer evento mais ou menos e que não tenha tanto conteúdo, tão focado quanto o nosso, vai custar aí dois, três mil reais. Às vezes, um dia só de evento já é caro. Imagina, então, quatro dias de eventos, como é o Pony Flex, Congresso Internacional de Valerias Flexíveis, dia 25, 26, 27, 28 de junho, no IMB, lugar top. Então, você vai ter a oportunidade de ganhar o livro, você tem a oportunidade de receber um certificado especialista, porque, afinal de contas, se você assistir esse evento, você é um especialista, você é um especialista. Então, para você que é um especialista, nós queremos ter você como especialista lá, nós vamos dar um, para quem assistiu os quatro dias, ou comprar o pacote os quatro dias e assistir pelo menos um dia, você vai receber um certificado especialista. E não só isso. E vai receber uma medalha também. Eu disse, medalha? Mas que história é essa? Sim, eu vou contar isso depois para você. Então, vamos aos valores. Então, o que eu quero dizer para você, olha, para quem comprar o pacote, deixa eu ampliar aqui para você, para quem comprar o pacote de dois dias, você vai ter acesso presencial, ok? Estamos falando de um evento presencial no Distrito Umbi, obviamente é presencial. Então, você tem acesso aos dois dias do congresso, você tem um kit do evento que envolve handouts, brindes, folders, você tem um certificado de participação e tem um networking, você está junto com quem? Com pessoas que são do mercado, é do nosso mercado. Gente, nós temos que levantar a bandeira do nosso mercado. Então, não é? Então, temos que defender algumas coisas que a gente preza que é o nosso mercado. Então, não importa se você é da área de extrusão, da área de impressão, da área de acabamentos ou da área de pré-impressão, não importa. O importante é que nós estamos no mercado e eu estou falando do mercado de embalagens flexíveis, ok? Se você não é do mercado de embalagens flexíveis e quer estar lá também para conhecer, para adentrar o mercado, se você é do rótulos e está vendo que os rótulos inclusive estão deixando de ter embalagens frascos de plástico rígido que são rotulados e está indo para embalagens flexíveis e quer entender mais desse mercado, então, seja bem-vindo também. E vai ganhar também o e-book Guia das Embalagens Sustentáveis Flexíveis e o e-book Manual de Rotografura. E-book, ok? Que é esse daqui só que em forma de e-book. Legal. Depois nós temos o terceiro dia que é presencial que você vai ter acesso aos três dias, você vai ter o kit do evento, vai ter um certificado de especialista, tem o network que você vai ter acesso, vai ter estandes também lá, que não é uma feira, ok? Não tem nada a ver com a feira. E vai ganhar o e-book Guia das Embalagens Flexíveis Sustentáveis e o e-book Manual de Rotografura. E o bônus para os 100 primeiros que se inscreveram e comprar o ingresso essa semana, vão ganhar um conta-fios personalizado, personalizado não, né? Personalizado da feira, tá? Ou seja, da feira. E vai ganhar meu curso online em embalagens flexíveis. E o terceiro é o quarto, o terceiro pacote, né? São quatro dias e tem um bônus especial que é o online. No presencial, vai ter acesso presencial aos quatro dias, o kit do evento, conta-fios exclusivo também do evento, o livro físico Guia das Embalagens Flexíveis Sustentáveis e o livro físico, Manual de Rotografura e também o certificado e medalha especialista. E no online, vai ter acesso, então, aos quatro dias, nos horários que está sendo transmitido, que é simultâneo ao que está acontecendo online. você vai ter um link exclusivo e único, o certificado online, e-book Guia das Embalagens Flexíveis e Sustentáveis e o e-book Manual de Rotografura. Pessoal, para receber, volta aqui para mim, para receber, o livro físico precisa estar fisicamente lá, tá bom? Assim como a medalha. A gente não vai enviar pelo correio, porque tem, assim, o pacote, o online, é um bônus, tá bom? É um bônus. Então, não é o curso a opção só online. Não, é um bônus, o online. Então, é presencial. Ok? Muito bem. Legal, moçada. Então, seguindo aqui. Ok, o que você falou? Você falou que tudo isso, todas as informações, esse conteúdo incrível, conteúdo excelente, né? O pessoal elogia muito. Aliás, coloca aí nos comentários o que vocês estão achando do conteúdo do programa, do conteúdo do congresso. Coloca aí se você acha que é um bom conteúdo, o que você está achando, tá? Então, com o conteúdo, com todos esses bônus, com tudo isso, esse curso deveria custar o quê? Uns 5 mil reais, eu acho. Talvez assim, 4 mil reais, mil reais por dia. Eu acho, valeria facilmente. Muita gente pagaria, aliás, porque faz sentido, né? Todo o conteúdo. Mas, na realidade, esse curso não sai por 5 mil reais. Na verdade, não sai nem pela metade disso, nem por 2.500 reais. Na verdade, não sai nem por mil reais. Como é o primeiro lote que nós estamos vendendo, ou seja, é a abertura, é o lançamento, o curso, os três dias, o pacote com dois dias, deixa eu passar aqui para você, vai sair por 197 reais. O pacote de três dias sai por 297 reais. E o pacote de quatro dias, 497 reais. E dá para fazer a compra, você vai, eu vou passar o link daqui a pouco, já já para você, você vai fazer essa compra e olha que incrível, você pode pagar até em 12 vezes, né? o pacote mais caro que é 497, você tem todos esses benefícios, assistir todos os quatro dias presencial, mais a opção do online que você vai adquirir, de receber as coisas ali presencialmente. Você pode adquiri-lo por 12 de 50 reais, 12 parcelas de 50 reais, ou 51 reais, no cartão de crédito, ok? Então, está na plataforma do Simpla. Deixa eu passar aqui para você a medalha, essa é a medalha de especialista do Congresso Internacional de Valagem Flexível, que você vai receber em logo. E aqui tem o o link, na verdade, você pode, se você tiver a oportunidade aí, você pode de fato olhar, deixa eu só corrigir aqui, porque o TikTok, você tem que estar sempre movimentando ali, senão eles te tiram do ar. Só um instantinho. Então, gente, eu vou colocar o link aqui no chat também, quem quiser, só que isso é por tempo limitado. Primeiro, porque no evento nós só temos 200 vagas por dia. Você pode achar que é muito, pode achar que é pouco, não importa. Eu sei que até agora, nós tivemos na segunda, terça e quarta, nós tivemos quase mil pessoas diferentes assistindo a live aqui. Então, se terminar, vamos dizer assim, eu passo que terminar, só um instantinho, deixa eu só pegar o link para você e colocar aqui no no chat. colocar aqui no chat. Você já pode entrar lá, está na plataforma do Simpla. A plataforma do Simpla, ela é uma das maiores do mundo e é super segura, não tenha receio. Tem gente que tem receio de comprar online e tal, não tem problema, o Simpla a gente garante. Outra coisa também que você fala assim, mas eu tenho dúvida porque e se eu comprar e depois, olha, você tem até sete dias para desfazer a compra, se você se arrepender por alguma razão. Então, não se preocupe, eu diria que o ideal seria você reservar já a sua cota, aliás, reservar já o seu conta-fios, os primeiros 100 vão ganhar o conta-fios. Então, é isso, moçada, é isso que será o Congresso Internacional de Embalagens Flexíveis, contemplando aí os processos diversos e eu quero ter você lá com a gente porque, pensa bem, se você pensar bem, primeiro, você vai estar no local onde outras pessoas pensam como você, na parte são desenvolvedores, você vai trocar ideia, vai ver gente falando sobre esse assunto, vai conhecer pessoas, vai conhecer empresas, o mercado mundial ele é muito forte, então não é só o nosso mercado restrito, mas você vai entender mais, você vai saber das novidades da Drupa, eu acho que isso é impagável, não tem como, eu acho que você tem que ser muito sincero e falar para você mesmo, eu acho que isso aí não vale a pena, mas você, por exemplo, o Emerson colocou aqui, deixa eu, vamos começar a responder alguma, se você tiver alguma pergunta, a gente coloca aqui, o Emerson Reis é de Lagarto em Sergipe, talvez fique difícil para o Emerson vir de lá para cá, mas se ele comprar o pacote em quatro dias, ele pode assistir lá no Sergipe, os quatro dias, não é verdade, Emerson? Depois, deixa eu ver mais aqui, comentário, o Sidney fez um comentário aqui, é notório o quanto precisamos da educação referente ao descarte pós-consumo, porém precisamos de mudanças conceituais do desenvolvimento das embalagens. O Sidney, obrigado por estar assistindo a live, exatamente, exatamente o que eu penso, na verdade, a solução não é simples, as pessoas, os governos, as instituições, eu vejo, por exemplo, ONGs batendo na tecla de que tem que proibir o plástico, por exemplo, porque o plástico é visto como o maior vilão de todos, certo? Ninguém vê o vidro como vilão, porque o vidro, ele é intrinsecamente 100% reciclável, perfeito, o alumínio é 100% reciclável, só que tem uma coisa que ninguém está considerando, embora o vidro seja 100% reciclado, ele no final está parando lá no lixão, pode ver se não tem um monte de vidro, também embalagem de vidro lá no lixão, e outra, para você recicar o vidro não é simples, você tem que retirar o rótulo dele, você tem que separar a tampa, a tampa é de aço, o aço é impresso, e você tem que limpar, é complexo isso aí também, não é verdade? O próprio alumínio, embora o alumínio ele seja várias vezes possível reciclar, e aliás é o item mais reciclado no Brasil, por quê? Porque os catadores fazem esse trabalho, porque é mais fácil de descartar, enfim, no entanto, o alumínio ele é menos sustentável no ciclo de vida do produto do que o plástico, aí você falou, não, aí você está brincando comigo, não, não estou brincando, não estou brincando, por quê? existe um estudo recente agora na universidade, na universidade, na universidade da Inglaterra, existe um estudo sério, publicado, inclusive, e com pesquisa muito clara, que quando você faz a soma do ciclo de vida, do alumínio, do vidro, do aço, para a embalagem, estou falando só de embalagem, e também do plástico, o plástico praticamente ganha em 90% dos casos, em 90% dos casos, por que o plástico ganha? Então, vamos entender rapidamente, o alumínio, ele é extraído da bauxita, então, você tem que arrancar, destruir um morro, fazer buraco na terra para remover a bauxita, dali, existe todo um processamento para isso, certo? Depois, você vai fundir esse alumínio, você vai extrair o alumínio desse material, dessa matéria-prima, certo? Extrair o alumínio, ele vai ser formatado, e maravilha, é um produto maravilhoso, só que ele pesa, então, quando eu coloco o produto, eu estou falando do alumínio, eu estou falando do aço também, é o mesmo princípio, você tem que fabricar, você tem que fundir o aço, tudo isso, você tem que fazer, né? Depois, a embalagem em si, ela é pesada, então, por exemplo, e o vidro? O vidro é a mesma coisa, é trabalhoso fazer o vidro, não é fácil, o vidro é feito de sílica, embora seja uma matéria-prima bastante disponível e sustentável, você tira da natureza, no entanto, é complexo você fazer um vidro, depois ele tem que ser formatado, depois ele tem que ser rotulado, depois ele tem que ser tampado, muitas vezes tem que ter um lacre na superfície dele, até de alumínio, complexo demais, a máquina que faz um envase, por exemplo, de um extrato de tomate, ou que faz de um automatado, por exemplo, é uma máquina monstruosa, gigante, ao passo que a embalagem flexível, ela é muito mais fácil de você envasar, é simples, você põe uma bobina e está pronto, você não precisa de tampa, quer dizer, a não ser que você esteja usando um doipec, por exemplo, que aí você tem uma tampinha, mas é a embalagem flexível, portanto, moçada, o plástico, ele é mais leve, e se eu falar mais eu, você falou que a bauxita é tirada, então, da terra, você faz buraco, e no caso, os polímeros, são retirados do petróleo, é verdade, polietirena, as poliosefinas, retirados os derivados do petróleo, são derivados do petróleo, exatamente, agora, não necessariamente, por exemplo, há o plástico verde, que é feito de cana de açúcar, que é feito da cana de açúcar, então, é de um material sustentável, e de matéria-prima renovável, e não como o petróleo, que um dia vai se esgotar na natureza, já a cana de açúcar, não, ela vai, ela, você pode plantar, mas não é só a cana de açúcar, você pode fazer de casca de banana, você pode fazer de um monte de coisas, inclusive, um dos, assim, desenvolvimentos, até de fungos, até de cogumelos, dá para fazer polímeros, percebe? E outra, o plástico, ele pode ser reciclado, e aliás, o grande avanço, e o grande avanço da humanidade, tecnologicamente, relacionado ao plástico, está, está relacionado ao que? A reciclagem, ao reaproveitamento do plástico, com reciclagem química, por exemplo, então, nós vamos ter um salto gigantesco, nos próximos três anos, na questão de reciclagem de embalagem flexível, mesmo as que hoje são complexas, que envolvem estruturas de alta barreira, que envolvem nylon e EVOH, que são estruturas, são materiais difíceis na combinação dele, porque eles são coestruzados juntos com a alta barreira, e depois eles não são facilmente reciclados, são difíceis de reciclar, mesmo esses, então, os monomateriais ou materiais mais palatáveis para reciclagem, vão estar presentes aí no nosso dia a dia, vai ser mais fácil, os próximos três danos vai determinar fortemente esse mercado, e nós vamos ver que a embalagem plástica que hoje é o vilão da humanidade, ela não é tão vilão assim, porque no ciclo de vida, no efeito de gás de estufa, vou dar um exemplo prático para você entender, você fez, tem toda a história, você fez a embalagem e essa embalagem acabou sendo, você vendeu, vamos supor que esteja aqui no sul do país, ou no sudeste, e aí eu tenho que enviar, por exemplo, o fabricante do produto, do automatado, ele tem que enviar lá para o nordeste, isso vai de que? Geralmente de caminhão, não é assim? Pode ir de navio, pode ir de avião, mas geralmente vai de navio, pode até ir de trem, para alguns lugares. Então você precisa de dez caminhões para enviar a sua carga, daquela quantidade X, daquela quantidade, daquele peso de automatados embalados, porque se ele estiver em vidro, ele é pesado, se estiver em lata, também vai ser pesado, vai ser enviado. Se você fizer e colocar esse automatado em embalagens flexíveis, que são os stand-up paus que você vê no supermercado, em grandes quantidades, em vez de usar dez caminhões, você usa oito, sete caminhões. O que o caminhão faz? Ele emite CO2. O CO2 vai para onde? Para a natureza. Então, no frigir dos ovos, somando tudo, desde a extração da bauxita, do vidro, da fabricação, de tudo, tudo, tudo que você tem envolvido nisso, do gasto de energia para se fazer um vidro, da caloria que você faz, etc., o plástico ganha. Sabia? Então, é importante a gente entender isso. Então, se você é do mercado, se você carrega essa bandeira como eu carrego a bandeira da defesa, especificamente do plástico, intrinsecamente do plástico, eu sou contra o descarte errado do plástico. Isso eu sou contra. Eu não acho que proibir plástico vai resolver, porque não está atacando a causa principal, e sim o sintoma. o pior momento da humanidade é esse aí. O Anderson falou aqui também, reciclar e agradecer o planeta pelas maravilhas que ele nos proporciona. É viver em harmonia, o mundo, ele é infinito, desde que a gente faça a reciclagem. Se a gente só for destruindo ele, ele não vai ajudar nada, né? Então, é isso aí, Anderson. Muito obrigado. Deixa eu ver mais alguma coisa. Pessoal, chegamos ao final, eu quero agradecer vocês aí pela excelente participação. Obrigado muito mesmo. E nós vamos continuar nos encontrando aí pelas redes sociais e não deixe de fazer o curso, nos vemos lá no evento, no Coneflex, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela... Opa, peraí. Fiz errado aqui, né? Quero colocar inteiro. Para, só um instantinho. Então, quero agradecer a você que ficou até o final. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos lá no Coneflex ou nas redes sociais por aí, mas gostaria de encontrá-lo pessoalmente lá no Coneflex. Combinado? Um abraço, fica com Deus e até lá. e até lá.